É a questão de você pegar e falar para o filho que você está indo no bagunho, é bem isso mesmo. A gente na casa exercita muito isso, tipo, papai e mãe, salva as pessoas, ajuda as pessoas. Porque hoje, se você perceber quantas pessoas, quantas vezes, se você pegar o seu celular agora e você olhar os postos que a cada 24 horas expiram e não expiraram ainda, você vai ver a quantidade de sextouro que você vai ver nos postos aí. Ah, sexta-feira, a gente dá quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira, cadê você, sua linda? As pessoas estão acostumadas a esperar chegar sexta-feira para começar a viver. Porque trabalhar não é viver. E a origem da palavra trabalho, por isso que eu não avisaria, a origem da palavra trabalho, ela vem de Fipagno, né, que era onde você procurava as pessoas, né. E hoje é bem isso que acontece, as pessoas trabalham, os jovens, principalmente, estão trabalhando aí, pensando, assim, ansiosa para que seja sexta-feira, para que ele possa sair de lá e só voltar na segunda, né. E segunda é de aquele que não deveria existir, né, de acordo com muita gente. Porque, assim, isso porque construção, né. Lá atrás eles foram construídos dessa maneira. Quantas vezes eles ouviam que eu vou ter que trabalhar. Ah, vou ter que trabalhar. Não, mas agora eu preciso trabalhar. Não, não, eu vou trabalhar porque eu gosto. Preciso ajudar as pessoas, fazer uma coisa melhor, fazer um mundo melhor. Tchau, tchau.